Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Yeza Doll. E no vídeo de hoje nós vamos abrir mais um personagem da coleção McDonald's do filme Space Jam. Esses personagens do Looney Tunes, eles fazem parte da minha infância. Eu assistia muitos desenhos com esses personagens e eu simplesmente estou amando essa coleção. E por ela ter esse valor afetivo, né? Simples assim. E eles estão maravilhosos, eu estou amando cada um deles. Hoje nós vamos abrir aqui o Thais. Vamos ver o que o Thais vai fazer. Essa bola, gente, ela é uma bola pesadinha e ela, olha o barulho, e ela quica, ó. Ela é tipo uma bola de ping-pong, sendo que mais pesada, no tamanho de uma bola de ping-pong. Aqui, vamos ver aqui o Thais. Ah, tá. A gente abre. Então, é o seguinte, aqui é para arremessar, né? Então, arremessar e jogar a bolinha aqui. E eu acho que deve acontecer alguma coisa aqui, segundo a instrução. Peraí, deixa eu ver. A brincadeira, no caso, será você jogar para arremessar. E aí ele agarra a bola. Então, assim, é muito legal. Como brinquedo para criança, né? Você, dependendo da idade da criança, uma criança pequenininha e tal, trabalhar a coordenação motor e tal, aí joga e ele fecha. Bem interessante. Eu gostei do brinquedo. Para mim, que sou colecionadora, é um objeto de coleção, né? Então, ele ficará desta forma. Depois, em uma das prateleiras que eu vou separar aqui para colocar essa coleção. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!